Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para uma menina de 10 anos, uma homenagem para uma menina que tinha tantos sonhos a viver e uma vida inteira pela frente, né? O seu nome, Karina Conimo. A Karina, pessoal, ela vivia com a sua mãe aqui em Curitiba, onde estamos gravando esse vídeo. Estou aqui no cemitério Água Verde e ela vivia com a sua mãe em Curitiba e com o pai da criança, mas depois de desentendimentos, acabou a relação e ela foi para São Paulo com a sua filha para iniciar uma nova vida e buscar novos ares. Ao ir para São Paulo, ela estava se reestruturando com a sua filha, mas o pai apareceu, o pai da criança, e perguntou se ele poderia levá-la para passar um final de semana em Campinas, onde ele tinha alguns parentes. A mãe da menina aceitou, mas advertiu a ele que voltasse com ela no domingo, pois na segunda-feira ela teria aula. De repente, ele foi com a menina para Campinas, mas quando ela ligou para Campinas, descobriu que ele havia levado a criança para Minas Gerais. E de Minas Gerais, trouxe a menina para Curitiba. Chegando em Curitiba, pessoal, ele procurou o conselho tutelar e alegou para o conselho tutelar que a mãe era usuária de drogas e não tinha condições de ficar com a menina. O conselho tutelar, infelizmente, não fez o papel deles e não investigou para ver a veracidade dos fatos e passou a guarda para o pai. Com isso, a mãe passou a ter até dificuldades para conseguir ter um contato com a filha, mesmo entrando com um advogado no meio do caso. Ele e a madrasta da menina e a menina viviam em um sítio um pouco isolado da cidade, mas tinham todo o conforto necessário. Mas certo dia, algo totalmente estranho aconteceu. O pai da menina ligou para a mãe em São Paulo e perguntou a ela, onde está a nossa filha? Ela, sem entender nada, o chamou de louco e falou, como você não sabe da nossa filha se você a levou daqui? E estava com ela. Ele falou que a menina havia saído com a madrasta, pois a madrasta havia sido picada por um inseto. Em algumas situações, há uma contradição e dizem que foi por uma cobra. E elas não retornaram segundo a versão do pai. A mãe da menina então partiu desesperada para Bocaiuva do Sul, aqui próximo a Curitiba. Chegando lá, ela alega ter encontrado o celular da madrasta e da filha em cima de uma mesa. E o marido estava fumando um cigarro e não moveu uma palha para ajudar a encontrá-las. Ela então acionou a polícia e fizeram uma força-tarefa na busca de localizá-las. Quatro dias após o desaparecimento, encontraram a madrasta. Ela estava em um barranco, com as mãos amarradas e um saco na cabeça. Três dias após encontrarem a madrasta, encontraram a menina sem roupa, com cortes profundos no pescoço, devido à arma branca. Segundo a perícia, foi verificado que a menina não sofreu abuso sexual. O pai da menina alegou que quem havia cometido o crime seria o rapaz que trabalhava como roçador na fazenda dele. E ele já era procurado por alguns crimes anteriores. Logo após isso, ele foi preso e na prisão ele confessou que teve uma discussão com a madrasta da menina e a estabilou. Quando ele estava se livrando do corpo, a menina chegou da escola e ele teve que matar ela também. Mas algumas coisas estavam estranhas, pois a perícia não localizou sangue no local onde ele falou que havia interrompido a vida da menina. Com isso, passaram a investigar cada vez mais. Altamir alegou que assumiu a culpa do crime porque ele queria dar um bom exemplo para os seus filhos. Mas logo depois ele alegou que foi torturado na cadeia e que era inocente, que ele não havia sido a pessoa que havia matado, mas sim o seu patrão, ou seja, o pai da menina. Ele alegou que ele matou as duas e queria jogar a culpa nele. Mas como a justiça brasileira é, alegando que por não ter prova suficiente que pudesse incriminar nenhum dos dois, pois a fazenda era num local isolado, eles não assumiram a culpa e não foram presos. Infelizmente, é mais um caso sem solução ou que tem uma solução, mas a justiça quer fechar os olhos e não punir os verdadeiros culpados para tal crime. Deixarei esse vaso de flor de flores para ela, uma menina de apenas dez anos, que tinha tanto a viver, mas que teve a sua vida interrompida. Então, para ela, para sua mãe e para todas as pessoas que sentem falta da sua presença, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Estou me aproximando aqui, pessoal, do local onde ela está sepultada. É esse local aqui. Vocês podem ver, bem cuidado, o túmulo, tem aqui as plaquinhas, com o número das pessoas que estão sepultadas aqui. Ela está na quadra 250, lote 83. Vocês podem ver o local. Muito bonito mesmo o túmulo aqui, bem cuidado, bem preservado. E é esse local que ela está sepultada. A madrasta, pessoal, a gente não tem informações de onde ela está sepultada. A madrasta se chama Lucinéia Luísa de Almeida. Ela tinha 27 anos. E a Karina Collin, ela tinha dez anos quando teve a sua vida interrompida. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para a Karina, né? Infelizmente, teve a sua vida interrompida de forma tão cruel, né? E aí fica a dúvida. Quem realmente cometeu esse crime? O pai? O homem que fazia serviços para a família na casa? Os dois? Ou uma outra pessoa? Estamos aqui para homenageá-la e deixarei esse vaso de flores representando o carinho que os escritos têm por ela, pela sua memória e pela sua história. Que essa homenagem se estenda a toda a sua família, a sua mãe, a homenagem simples, mas feita com muito respeito e carinho. Que um dia os verdadeiros culpados por esse crime sejam punidos. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Música 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 Música